Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Flaviano, sejam bem-vindos ao canal Flapo Ipeiro A partir de hoje vou estar aqui aprestando os vídeos no canal, vai ter vídeo novo toda segunda e quinta a partir das 7 horas da noite Se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos, comenta se você gostou Agora sem mais enrolação, corta pro vídeo Aí o Juninho, Juliano, quanto o Pedro e o velho Carioca Juninho com a vermelha, o Carioca com a preta lá embaixo, o velho entrando, o Pedro aqui em cima, o Juliano Deixa eu ver embaixo lá Tá querendo rapaz Foi ele entrando aqui no Juliano, saiu, o Juliano fechou É, bora, sai de perto do quadrado aí, bora É, bora, sai do Juliano É, bora, sai do Juliano O Juliano tá entrando, encurtando Não puxa porra nenhuma O Juliano voou pro Pedro Vai puxar do reto aí Puxa junto com ele O velho tá aqui embaixo, não dá pra fazer, debaixo da ave, o Juninho tá lá em cima Ó, o velho tá aqui Comedy feminino Lágico troca com os sentimentos Puxa ali Puxa 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 Um Eu te falei Dez RC Pedro Perdi O Carioca 1 a 0 O Guiano tá entrando É entrando por baixo O Pedro tá encurtando Não deixa eu passar Tá tentando passar agora Pedro voou pro Iliana Foi o Iliana Olha aqui a batalha A barriga A barriga é o quinhão Eu saio o velho lá embaixo Agora o Iliana tá descendo O Iliana passou voado Terceiro cruzeiro Cadê? Calma Cadê? 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 A coisa aqui é o Pedro e o Eliana O Pedro e o Eliana é a marrozinha E o Pedro é a veidinha O Eliana está deixando o Pedro passar Mas o Pedro não quer ir O Pedro está aqui no meio das duas O Eliana voou O Eliana voou O Pedro pegou Puxa pra cima, vai Puxa pra cima, vai Vai, rapaz Vai, vai, deixa não, vai Tentei, tentei Tentei, tentei Tentei pra cima, mano Tentei pra cima, mano Tentei pra cima, mano Tentei Kiko Mosta largando Tentei Tentei Fiz Fiz Tentei 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 Messias Tentei 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 . 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 Eu vi! Papou! Os dois! Os dois! Os dois! Ele cortou os dois! Tá vendo aí porque ele cortou as duas E o Papoucou junto É só ele e o Robertinho Vamos pegar quem vocês? É só calma aí, Tepás Só calma aí É Ah, deve ser a do Renato É, tá esperando só tu sair do vento Exatamente Ele é malo, só que Sai do vento Não sai do vento nem a palma Olha o vento dele aí Fique de boa, fique de boa Falta o Té Edmondo O que ele fez aqui? Ele fez esse larga linha pra ele bater Larga linha, larga linha, piado Larga linha Pra ele pra Carol ligar pra mim Refundar aqui, por favor Ó, ó É É É É É É É É Entendeu? É 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 Segundo cruz aí É É É É É É É aqui embaixo Dudu e Mega aí da BDF contra o Renato e o Henrique da Tauros ali ó Dudu com charutinho azul Mega com a Milaizinha Azulzinho é uma murcha o Mega azul ali lá está Dudu Renato é com uma vermelha e Henrique com uma preta aí ó Henrique entrando Dudu mais ele no cruze Estou vendo mano Olha esse arco tem Vem na carretilhada Mas eu corto Ali ali Não está por baixo Deu não para a carretilhada dele viu Não deu para a carretilhada Mas eu corto aí O Renato agora é Henrique aí Entrando Só o Henrique Quanto o Dudu e o Mega Aqui está no meio das duas Voltou O Henrique A gente entrou agora não Corta aí corta aí Sai da linha sai da linha É nada O Renato está ali entrando O Renato passou por baixo do Renato Fotos Rampas E nada está escrito Rampas Não está Rampas 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 O meleta aqui em cima, o Henato lá embaixo. Henrique, Henrique, o Henrique embaixo. Henrique embaixo embaixo. Henrique, o vovo. Henrique, o henrique embaixo embaixo. Entrou Entrou Entrou